Considerado o mal do século, o estresse pode acarretar diversos problemas de saúde física e mental. Mas muitas vezes as pessoas não percebem e nem sabem os malefícios. Aqui na Unidade de Saúde Forte São João, em Vitória, uma equipe multidisciplinar faz abordagens a pacientes para orientar sobre o assunto. A ideia surgiu após eles perceberem alguns aspectos desencadeados pelo estresse. A gente teve a ideia observando os casos que chegavam para a gente atender aqui na Unidade. Então a gente observa o impacto que o estresse causa em várias questões da saúde. E observando isso, as residentes junto com as preceptoras resolveram elaborar uma ação de educação em saúde para esses pacientes. Para que a gente possa educar, conscientizar e fornecer estratégias para o autocuidado. E são vários os sintomas do estresse. Na odontologia, as dentistas observaram que tem aparecido muitos casos de bruxismo, que tem um agravante por conta do estresse. Eu sou fonoaudióloga, no meu consultório a gente tem observado esse relato até mesmo em crianças que tem apresentado esse quadro. Questões de saúde mental, muita ansiedade. Então a gente observando essa demanda no contato com o paciente que chega na unidade, a gente percebeu que se tratava de um problema coletivo. O workshop Gerenciando o Estresse acontece toda sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã, aqui na Unidade de Saúde Forte São João. A ação é aberta aos moradores do bairro Forte São João, Romão e Cruzamento. Toda semana eles trabalham um tema novo dentro deste eixo. Nesta sexta-feira, por exemplo, o tema foi Como Posso Ser Rede de Apoio? A gente se reúne toda sexta-feira de manhã, cada semana tem sido um profissional diferente, tratando uma abordagem, um tema diferente. A gente prepara um material, então a gente toda semana prepara um panfleto com o tema da semana. E aí a gente aborda o paciente que já está aqui na unidade e conversa sobre o tema, entrega para ele o material. Mas o objetivo é que a gente consiga promover o autocuidado, que a pessoa gerencie esse quadro. Dona Neuza achou importante as orientações que recebeu. Muito, muito mesmo. Gostei do que ela falou. Minha filha mesmo está diferente. Eu vou ter que levar o folheto para isso. Ela está diferente depois do Covid. Nossa, como ficou. Falar com ela, vou dar uma folheto para ela e para ela ver, porque é muito importante a gente sentir a diferença. Josivalda, que tem um filho autista, ouviu atenta as informações. Foi interessante, porque eu tenho um filho autista, né? E você deve saber, ou mais ou menos entende, como é lidar com autista. Então, esses acompanhamentos que eu não sabia, é muito importante, sim. São orientações aí que você pode levar aí para a sua vida. Com certeza. Paulo também recebeu as orientações. Ele disse que esse trabalho ajuda e muito, já que falta diálogo entre as pessoas. Eu achei praticamente muito boa. Essas bordagens assim que chegam de repente, aí incentiva a gente a chegar a abordar outras pessoas e comunicar, expressar o trabalho delas. Passar para frente, para o próximo, dar andamentos no processo. Eu achei interessante, muito importante mesmo, porque aqui explica tudo e a gente já vai aperfeiçoando para quando a gente souber que alguém está precisando, a gente dá o nosso apoio também, né? Entre os profissionais envolvidos estão psicólogos, fonaudiólogos, dentistas, fisioterapeutas, entre outros. Com a equipe, se a gente está, a gente não fica tão limitado com atendimento. Eu, como fisioterapeuta, consigo ver um lado do paciente, músculo esquelético, mas eu não consigo ver o lado psicológico, eu não consigo ver o dentista, eu consigo encaminhar com essa equipe e fica bem mais facilitado o trabalho aqui na unidade. Cada semana eu trabalho um tema diferente, que está voltado para o estresse, para gerenciar o estresse. Se conhecendo, você automaticamente vai poder se cuidar mais e cuidar da sua saúde, preservar a sua saúde cada vez mais.